A humanidade se divide em dois grupos, o grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Josué de Castro em Geopolítica da Fome. E outra coisa importante é que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E Castro em Geopolítica é quem produz mais do que as contas estabelecidas. A questão da fome não é a questão de produção, é a questão de distribuição. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a ajuda alimentar em certas condições políticas que não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Até nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão. E depois de tantos anos, a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que parece uma vergonha. A fome já não nos surpreende. Convivemos com ela cotidianamente, entorpecidos pela realidade que nos sentem. Caso o receituário do Banco Mundial seja seguido, teremos que aprender a conviver com a morte pela sede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.